O meu mundo desabou Sentindo o dó do meu coração Vendo aquele avião Levando o meu grande amor E foi assim que aconteceu Foi o fim de tudo entre ali e eu Sem adeus na despedida A dona do meu coração Parte da esperança naquele avião Trazer de volta um grande amor Da minha vida Que voou pra bem longe Califórnia ou Londres Nova York, sei lá Não importa a cidade É menor que a saudade Que ficou em seu lugar Simbora, Samponeiro, puxa o pole Oh, forró do sul É menor que a saudade É menor que a saudade